Teste de bateria Lyon do H521 com Lyon 2S. Vamos ver o tempo de voo dele. Já gostou? Descreva-se, nos cantos superiores e no final do vídeo, tem cards com assuntos interessantes. Esta é a visão da pista do aeromodelo aqui de Brasília. Tem dois andares, onde você pode preparar seu aeronave. E estamos vendo aqui, aguardando chuva chegar, que ainda estamos em uma época de estiagem. Olha como o drone, que vem pra lá de esse modelo, eu curto pra ver o drone. A vantagem é que ele tem peça, né? E acha fácil. E olha que drone guerreiro, quase não quebra, quase não cai. Você pode ver que é o Rube 1501, S, SS, N, C, A, ela é bem travadinha. Olha a paisagem do fundo aí, ó. É bonito o sol aí no fundo. Tem um helicóptero bem aqui, ó. Não sei se você está pra ver. Olha, tem um helicóptero com o fundo voando aí, ó. Que beleza, né? Sabemos que o teste de voo, de duração, é cansatinho, né? Porque tem que aguardar até a bateria esgotar. Ele cobe no fundo aí. Tem outro colega fazendo acropacia, o helicóptero também aqui no fundo. Está pra ver aí. E aí Vamos lá. Vamos lá. Olha, parece que é uma chuva lá no centro. Apesar dessa nossa estiagem extensa aqui de Brasil. Vamos ver um outro hangar lá atrás do helicóptero. Olha, o helicóptero tem de lado direito, um pontinho aí. E está pousando agora. Olha, sete ígula, um golpe. A nossa bateria está voando aí, não tem problema não, olha lá. Que legal, olha. Vou no fundo, só que está só dá para ver um pontinho. E nós aqui testamos, deixa a bateria esgota. Já se foram três minutos, quatro minutos. A bateria está dando. A bateria está dando. A bateria está dando. A bateria está dando. 7V. 7V. 8V. 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 9V. 9V. 10V. 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 10V.